Player, hoje eu trago o segundo vídeo de uma série de três sobre dicas, truques e coisas que possivelmente você não saiba sobre o Xbox Series S e o Xbox Series X. O objetivo desse vídeo é mostrar aquelas configurações, aqueles truques escondidos que vão te ajudar na gameplay e de você fazer uma configuração legal aí de explorar o máximo potencial do console que você tem. Se você ainda não viu o vídeo, no seu canto superior direito você está vendo o card agora, onde você pode clicar e assistir e ir direto para o vídeo, para o primeiro vídeo, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, dê aquele like, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação e coloque nos comentários o que você vem achando dos vídeos e dicas, sugestões para os próximos conteúdos, beleza? Então vamos para o que interessa, bora lá! Agora, Player, eu vou mostrar para vocês uma das partes mais legais que tem aqui no Xbox e os próximos temas agora serão baseados só aqui na dashboard, na parte de customização, beleza? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que vocês podem acessar diretamente a parte de customização apertando ali no canto inferior direito o botão personalizar, que seria o Select ou que seria esses dois quadradinhos, tá? Ele vem para essa parte aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser como colocar um atalho de jogo ou algum aplicativo ali na home, tá? Então você vem aqui em adicionar mais ao início e aqui ele vai aparecer para você alguns que o Xbox seleciona por padrão, que você pode colocar Game Pass ali no início, tá? Você consegue colocar, por exemplo, você consegue colocar jogos ali no início e também consegue colocar pessoas, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o Mass Effect, eu vou colocar ele no início, ele já aparece ali, ó, adicionado ao início, vamos lá, pressionando o botão Xbox para home. E aí ele aqui, ele já vai aparecer no início, tá? Mass Effect, ah, mas eu quero colocar outro jogo, mesmo procedimento. Adicionar ao início e agora eu quero colocar, por exemplo, Mortal Kombat e ele vai lá aparecer no início também. Então ao invés de você ir aqui, por exemplo, em meus jogos e ficar procurando aqui, se é um jogo que você já está jogando ele com frequência, É só você descer aqui que ele já vai aparecer e o legal é que ele vai apresentar bastante coisa desse jogo, né? Os grupos de pessoas que estão jogando, você pode ver ele na Microsoft Store para saber se tem algum tipo de DLC mais rapidamente. Você consegue ver prints, atividades dos seus amigos, tá? E inclusive as campanhas, beleza? Então isso aqui é bem bacana você adicionar um atalho aí na home, beleza? Agora falando de personalização, de fundo, enfim, tem algumas opções aqui que são um pouco confusas e eu vou explicar para vocês, tá? Mais uma vez apertando o botão Select ali, ou dos dois quadradinhos, a gente vai para essa parte aqui de personalização do plano de fundo, acessibilidade, enfim. Vamos navegar por cada uma delas, tá? Para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma senha, depois eu explico para vocês como coloca essa senha aqui, tá? Então nessa parte aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui, minha cor e tema, tá? Minha cor e tema, do que a gente está falando aqui? A cor que vai aparecer, aquela borda circular que aparece quando você seleciona, tá vendo? Eu estou selecionando aqui ou amarelo ou vermelho. Em volta está aparecendo esse círculo verde que é a cor que eu escolhi até agora. Vou colocar um rosa aqui, bem chamativo para vocês verem, tá? Isso é a cor que você selecionar, que vocês podem selecionar. Tem outra coisa bacana aqui que você consegue escolher qual que é o tema, né? Se ele vai ser um tema escuro ou claro, tá? Um tema claro, né? E realmente fica bem forte, né? Principalmente quando você entra nos menus, ó, por exemplo. E aí o que acontece? Se esse tema for um tema que é um tema, cara, que carrega demais, principalmente à noite, e você gosta de ver esse tema de dia, você consegue deixar ele programado, por exemplo. Então, usar os horários do nascer do sol. Então, eu quero que entre, por exemplo, meia-noite, meia e quatorze, ele utilize o tema claro ou vice-versa, tá? Então, você consegue escolher aqui os horários que você quer que cada tema fique ativo no seu Xbox. Isso é bem legal, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito mais do tema escuro. Mas se você quiser programar, né, esse tema aí para você, fica a seu critério, tá? Falando de acessibilidade. Acessibilidade, o que que é? Ele traz um alto contraste, só que ele não traz essas configurações de cores, tá? Então, e o fundo, ele sempre vai ser um fundo totalmente branco ou totalmente preto, tá? Então, por exemplo, colocando o tema escuro, o que acontece? Ele sempre vai ficar com esse, com essa parte azul aqui, beleza? E o fundo sempre vai ser preto, tá? Sempre vai ser preto, ó, não vai ter nada. Se você escolher a opção branca, né, a opção clara na realidade, o que que vai acontecer? Ele vai ficar todo branco e sempre vai ficar a parte de seleção nessa cor roxinha aqui, beleza? Então, eu, particularmente, não gosto disso, tá? Eu deixo desligado. Mas se você acha que faz sentido, né, você pode colocar essa opção. Falando aqui do meu plano de fundo, tá? Mais uma vez assim aqui. Aqui no plano de fundo, o que que acontece? Você pode ter uma arte sólida no fundo. Então, se a gente escolher esse vermelho aqui, meio laranja, ele vai ficar com essa parte de fundo, né? Tava a Jill ali no final, no fundo. E agora ele ficou só essa cor. Se eu optar, por exemplo, não por um plano de fundo, né? Eu quero, por exemplo, colocar um design de conquistas. Se você não sabe, às vezes, quando você faz alguma conquista, aparece uma imagem de fundo ali. E você consegue escolher essa imagem, por exemplo, como opção ali pra página de fundo. Então, você escolhe aqui, aperta o botão A, e aqui você consegue escolher definir como tela de fundo. E aí, tá definido como tela de fundo. E na hora que você for lá pra tua tela de fundo, vai aparecer exatamente a foto da conquista, né? Que você colocou ali na parte de fundo. Isso é bem legal. Voltando aqui no meu plano de fundo, toda hora ele vai pedir a senha, mas beleza. A gente tem imagem personalizada. Então, a imagem personalizada, geralmente, é uma imagem que você pode pegar de uma pendrive, por exemplo. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui onde eu consiga pegar. Eu tinha aqui uma imagem do Minato. Vamos ver se a gente consegue colocar essa imagem aqui. Tem que ser uma imagem bacana, né? Deixa eu ver se ele vai aceitar. Olha, ele aceitou. Vamos ver se apareceu lá a imagem do Minato de fundo. Então, é uma imagem que você coloca na sua pendrive, tá bom? E tem mais opções aqui do plano de fundo, hein? Tem uma opção de você pegar uma imagem que foi capturada, de uma tela que você capturou. Então, eu vou pegar essa imagem aqui. Deixa ele baixar a imagem do Assassin's Creed. Eu vou apertar a opção aqui. E aqui eu tenho mais ações. Eu consigo colocar como definição do fundo. Ali é, aqui. Definir como tela de fundo. E automaticamente, ele vai aparecer lá. Não ficou tão legal, mas tudo bem. Ele apareceu ali como tela de fundo, tá? E a última opção aqui, que é a opção de fundo dinâmico, tá? Então, no Xbox por padrão, ele já vem esse fundo dinâmico. E o legal que, assim, a cor vai ser baseada na cor do tema que você escolheu. Eu tô com o tema rosa. Ele vai ficar com o tema rosa, tá? E aí, você escolhe o tema aqui que você mais gosta. Tem vários temas aqui. Eu acho que são, na verdade, são alguns temas, né? Tema de jogo só tem do Halo, praticamente. E os outros são meio abstratos, tá? Mas é uma opção também, beleza? Uma coisa muito bacana é você conseguir otimizar a home criando grupos como esse que eu tô mostrando pra você. Cara, tem um grupo aqui de jogo só de ação. Eu posso ter um grupo de jogos só de terror, ou só de corrida, ou só de luta. Ou, por exemplo, um grupo só de aplicativos de streaming, tá? E como que você faz isso? É bem bacana. Primeiro, você vai aqui em meus jogos e apps, tá? Tem a opção de jogos, aplicativos e grupos. A gente vai pra essa opção de grupo. O grupo, o único grupo que a gente não consegue fazer muita coisa, esse Quick Resume, que é um grupo automático aqui do próprio sistema da Microsoft, tá? Mas, eu criei já um grupo de terror e um grupo de ação. E eu vou explicar pra vocês como que vocês vão criar o grupo que vocês quiserem aqui dentro, tá bom? Aqui, logo no finalzinho desse menu, você vai ter criar um grupo. Então, vamos criar um grupo. E eu quero criar um grupo de vídeos. Que é vídeos em streaming, tá? Então, aqui eu vou escolher algum aplicativo. Deixa eu escolher aqui um emoji bacana. Vou colocar esse emoji aqui de óculos. Vou dar start. Legal. Ele vai levar a gente. Na realidade, até coloquei video ali, mas a gente altera já. E ele vai trazer a gente pra essa parte, onde a gente pode escolher o que a gente quer colocar dentro desse grupo. Só que aqui ele apareceu os jogos, mas eu quero aplicativos. E aqui tem a opção de você colocar o que tá pronto pra instalar ou todos os disponíveis. A gente vai deixar instalado, que é o que faz mais sentido. Então, eu vou colocar o Country Roll, que é um de anime que eu gosto. Eu vou colocar aqui o HBO Max, o Netflix e eu vou colocar o Game Pass, tá? Ah, mas o Game Pass não faz parte. Vocês vão entender. Então, primeiro, tá? O grupo, ele tá criado e o grupo, ele não aparece aqui. Primeiro, ele não tá aparecendo aqui como os outros que eu criei estão aparecendo. Pô, Willis, mas eu quero que apareça na Home. Eu vou ajudar vocês. Vamos voltar lá no grupo. Aqui na opção de grupos. E a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, tá aparecendo aqui V-Day, tá? Eu consigo navegar pelo nome e pelos aplicativos. Quando eu navego pelo nome, eu vou apertar Start e eu consigo renomear o nome do grupo. Então, não é V-Day, é vídeo. Beleza? Já alterei. Cara, só que o Xbox Game Pass não faz parte desse grupo. Como que eu tiro ele daqui? Beleza. Aperto Start, em cima, quando você tiver com ele ali selecionado. E remover do grupo. Pô, mas geralmente eu assisto muito mais o Netflix do que os outros aplicativos. Tem como mudar ele de posição? Tem sim. Aperto Start, mover dentro do grupo. E você coloca ele na primeira opção e fechou. E aí você tem a opção de incluir mais outros aplicativos ou de criar mais grupos. Só que ele ainda não aparece lá na parte da Home, tá? Esse é um outro segredinho pra você entender como que você faz pra ele aparecer na Home ali. Voltando pra Home, você vai apertar o botão Select ali, os dois quadradinhos em Personalizar. Aqui, em Personalizar o Início, vão aparecer todos os grupos que você criou, tá? Ele não tá aparecendo aqui, mas vamos lá de novo. Eu acho que falta fazer somente uma ação. E a gente vai apertar, colocar no nome. Apertar Start. Apertar Start e adicionar ao início, tá? Ele apareceu no início. Vamos ver se ele apareceu lá no início da Home. Ó, ele já apareceu aqui. Tem essa forma dele aparecer aqui no início. E tem outra forma de você organizar melhor como que você quer que esses ícones, né? Esses atalhos apareçam aqui na Home. Você vai apertar o botão Select, né? Como eu comentei. E aqui, você consegue manipular. Você consegue mover. Então, quer dizer, eu não quero o Mortal Kombat, não. Eu quero primeiro os grupos de jogos que eu tenho aqui. Então, eu vou colocar primeiro os grupos de jogos. E na hora que eu voltar pra Home, ele tem que aparecer aqui os grupos de jogos. E depois, as outras opções que eu escolher, tá? Isso, cara, ajuda demais e facilita demais a sua vida. Principalmente se você curte, né? Se você gosta de separar direitinho. E não ter que ficar entrando aqui toda hora e buscando o jogo que você quer, né? Essa é uma forma bem bacana aí de você se organizar. E de perder menos tempo na hora de você começar a jogatina. Beleza? Show, né? Um dos menus que a gente mais acessa aqui no Xbox é esse menu, né? Apertando o botão Xbox, onde você navega com LB ou RB por esses menus aqui suspenso, né? Esse menu suspenso aqui. Sabia que você consegue alterar e movimentar esse menu aqui da forma que você achar melhor? Por exemplo, sempre que eu não quero entrar em configurações, o acesso que eu faço, eu venho e aperto o botão Xbox, eu venho até no meu ícone aqui do meu usuário e entro em configurações. Esse é o que eu faço. Só que tem uma forma muito mais simples de você fazer isso, tá? Ou você pode fazer apertando o botão Select, indo aqui e personalizar o guia. Onde você consegue mudar, por exemplo, né? A ordem dos botões ali em cima. Ou você pode também fazer isso aqui direto, aqui indo na opção, tá vendo? Ele até já mudou aqui. Eu tava lá no cantão, eu já tô aqui na segunda opção. Você consegue ir aqui em personalizar guia. Aí você consegue movimentar o que você quiser desses menus aqui ou restaurar para o padrão, tá? Então, isso é uma opção bem bacana, principalmente eu que mexo bastante aqui em configurações. Putz, eu prefiro deixar a minha foto aqui do meu perfil aqui na segunda opção. Porque quando eu vou entrar aqui em configurações, eu só aperto uma vez o RB para o lado e já tá tudo certo. Bem legal isso aqui. Bem prático. Continuando aqui no menu suspenso do botão Xbox, é outra opção que eu uso bastante. É a opção de quando eu tô jogando com fone de ouvido, eu mutar ou diminuir, aumentar o volume ali no fone de ouvido, né? Então, geralmente você aperta o botão Xbox, desce todas as opções aqui e vai lá, né? Para áudio e música, é a que você altera quando tem um fone conectado, ele vai aparecer essas outras opções, né? Deixa eu conectar um fone aqui. Ele vai aparecer essas opções para a gente alterar. Exatamente essas opções aqui. Pô, então eu quero diminuir o volume do headset, quero mexer no mixer aqui, monitoramento do microfone para o retorno. Beleza. Só que, cara, isso também é um saco. Mas tem um baita macete que é, quando você apertar o botão Xbox, você aperta o botão RT, ou seja, o gatilho da direita ou o gatilho da esquerda, eles têm um menu rápido. Então, na hora que você apertar o RT, o gatilho da direita, ele já vai lá para baixo sem você ter que descer tudo isso aqui. Ele já vai lá para baixo e já é metade do caminho para você chegar aqui em volumes ou até na lupa, aqui em buscar alguma coisa ou na Store, para você navegar para os menus inferiores aqui de forma mais prática e mais rápida. Animal. Player, eu tenho certeza que você já deixou passar isso batido. Você sabe aqui no menu suspenso, que é esse menu, quando você aperta o botão Xbox, ele, além de dar essas opções aqui, ele também aparece aqui do ladinho dele, escrito em branco ali, várias ações rápidas. Para cada opção que você escolhe aqui, ou para cada opção que você navega aqui, ele vai dar uma ação rápida. Por exemplo, aqui ele aparece compartilhar a última captura, por exemplo. Então, você aperta o botão de dois quadradinhos ali, ou select, como muita gente está acostumada, ele já aparece aqui com a última captura que você fez. E algumas ações que você pode fazer, por exemplo, enviar via mensagem essa captura para alguém, ou compartilhar via celular, no smartphone, ali nas suas redes sociais, cortar, excluir. Aqui tem opções de jogos e apps para você atualizar. Aqui embaixo tem ações, que você consegue fazer uma ação de jogo, adicionar esse jogo a um grupo, adicionar na tela de início, ver na Microsoft Store, gerenciar os jogos e complementos desse jogo. No menu aqui no teu perfil, por exemplo, ele vai aparecer aqui, configurações rápidas, como ativar o modo noturno de forma muito prática. Outras opções aqui de visualizar no dispositivo móvel. Então, eu quero visualizar isso no dispositivo móvel. Quando eu clico aqui, ele vai mandar uma notificação para o telefone. Eu quero, por exemplo, criar um bate-papo, visualizar também no dispositivo móvel. Ativar o rastreador de conquistas, que eu já expliquei para vocês como é que vocês fazem. Então, tem muitas ações bacanas aqui nesse menu. É só ficar atento no botão que aparece na mensagem, que aparece ali do lado direito, em branco. Que depois que vocês se acostumam, cara, isso aqui é uma mão na roda. Cara, muitas vezes você está num jogo e você gostaria de configurar totalmente, personalizar totalmente um controle. Os botões que eu falo dos controles, né? Mapear, remapear os controles dos botões. Só que o jogo não permite isso. Sabia que no próprio sistema do Xbox você consegue fazer essa configuração? Então, vamos lá, entre em configurações, vai aqui em dispositivos e conexões, acessórios, e aqui vai ter o controle, tá? Lembre-se de fazer com que o controle, tenha certeza que o controle seja atualizado aí, que é importante também, tá? Você vê aqui nos três pontinhos se ele tem alguma atualização. Mas, beleza, clicando em configurar, o que vai aparecer? Vai aparecer os perfis pré-configurados, que você consegue criar vários perfis. Então, você pode criar um novo perfil, por exemplo, para jogar COD, né? Call of Duty, por exemplo, ou Fortnite. Esse barulho, ele faz muito, esse controle faz muito barulho. Então, deixa eu tirar um pouco perto do microfone, para não incomodar. E aí, o que acontece? Aqui você já tem algumas pré-definições rápidas, tá? Para você refazer o mapeamento dos controles. Então, por exemplo, o botão compartilhar, né? Qual o botão que eu quero utilizar para compartilhar? Tem o botão A, o botão B, tem o botão compartilhar mesmo, que ele foi feito para isso. E tem o botão segurar, né? O botão compartilhar, só que você segura. A ação é segurar. E aqui você mapeia o que você quer fazer. Gravar o que aconteceu, iniciar para a gravação, tá? Então, aqui é o da parte de compartilhar. E aqui já tem, né? Pré-definido, alternar os direcionais analógicos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai alterar, tá vendo ali, na imagem do controle, o R vai para a esquerda e o L, né? O direcional vai para o lado oposto. E assim, é a mesma coisa. Ele inverte os eixos, tanto da parte vertical, da parte lateral, da parte horizontal, alternar os gatilhos atrás e ativar ou desativar a vibração. Aí, o que acontece? Ah, eu quero, por exemplo, que o botão A, ele... Eu quero que substitui o botão A pelo botão B. Então, você segura o botão A, você vai segurar. Ele vai dar a seguinte opção. Pressiona o botão que você quer mapear. Então, quando eu apertar o A, eu quero que ele entenda como B, tá? Então, na hora que eu apertar o A, ele vai entender como B. E assim, foi feito o mapeamento. E ele vai marcando tudo que foi mapeado. O X, eu quero que seja o Y. O L... O L... O LB, eu quero que substitui o RB, eu quero que substitui pelo LB. E assim, constantemente, ali vai aparecendo tudo que foi mapeado, tá? Isso é bacana. Ah, putz, mas não é nada disso que eu gostaria. Então, você restaura o padrão e já está tudo certo. O legal é que, putz, eu quero tentar fazer de novo, tá? Eu venho aqui no COD e faço todo o processo novamente, segurando os botões que eu quero remapear. Então, cara, isso é sensacional. Você salva isso, deixa pré-configurado. O controle não vai ficar para sempre dessa forma. E depois, você vai jogar outro tipo de jogo. Você escolhe exatamente o perfil que você quer, que é o padrão. E aí, está tudo certo. Show, né? E aí, player, o que você está achando dos vídeos? Lembrando que esse é o segundo vídeo de uma série de três. E os vídeos estão um pouco longos, porque eu estou colocando passo a passo tudo o que você tem que fazer para você aproveitar ao máximo aí, beleza? E antes que eu me esqueça, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, dê o like, coloque nos comentários o que você está achando. Se faltou alguma dica importante aqui, ou se você tem alguma para compartilhar com a comunidade, beleza? Eu sou o Will, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui! Tchau, 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 tchau